Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao SuperAção. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui, e nesse vídeo aqui a gente vai falar do Days Gone. Então, se você é fã do motoqueiro Dickon St. John, fica ligado aí na notícia. Já sabemos como é que Days Gone vai rodar no PS5. A Band divulgou no Twitter oficial dela as informações sobre as melhorias que Days Gone vai ter já no lançamento aí do PlayStation 5, através da retrocompatibilidade. Como sempre, eu quero desde já agradecer a todo mundo que vem curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. Meu muito obrigado. Se você é novo por aqui, deixa eu fazer aquele convite para você se inscrever aqui no SuperAção. Esse é um canal que além de notícias, eu trago dicas e gameplays tudo do universo gamer. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E vamos lá para o que interessa. Então, no Twitter oficial aí da Band Studio, que eu estou mostrando aí para vocês, olha, um gif até aí do Dickon e do Buzzer, avisando aí os jogadores, sejam aqueles que vão jogar pela primeira vez ou estão terminando o New Game Plus, o que eles podem esperar da versão melhorada do Days Gone no PS5. Então, a desenvolvedora está confirmando que o jogo vai rodar em até 60 FPS, 60 quadros por segundo, e com visual em 4K dinâmico. E você vai poder utilizar o seu save, transferir, é, o seu save, todo o seu progresso do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Então, isso aí é muito bacana para os fãs de Days Gone, assim como eu, que curti demais essa jornada do nosso motoqueiro querido, o Dickon St. John. E a gente vai poder reviver, então, com uma qualidade bem melhor. Fora isso, como todo mundo já sabe, o PlayStation 5, por conta do seu SSD ultra-veloz, vai fazer com que os loads caiam praticamente a zero, né? Sejam quase instantâneos, em pouquíssimos segundos, a gente vai poder carregar o jogo. No PlayStation 4 Pro aqui, o meu load que eu até fiz quando saiu essa última atualização, né? A 1.70, inclusive para quem quiser saber todas as informações dessa atualização, eu coloquei um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui para vocês que quiserem conferir. Eu tinha feito um teste antes dessa última atualização e depois, mas não mudou, pelo menos para o PlayStation 4, algumas pessoas dizem que acharam que estava mais rápido. Eu, particularmente, quando eu instalei a atualização na hora que eu carreguei, eu tive essa sensação, mas ao realmente aferir o tempo, praticamente não houve mudança ali, algo em torno de um minuto que levou da tela do menu inicial até carregar o ponto que eu estava no meu save. E esse tempo aí de um minuto deve cair para pouquíssimos segundos e a gente vai conferir na prática no PlayStation 5 que está chegando agora no Brasil no dia 19 de novembro, ou seja, faltam aí duas semanhinhas para aterrissar em terras brasileiras. Inclusive, o videogame teve a redução do IPI e a Sony demorou um pouquinho, né? A Microsoft na frente já divulgou a redução do preço do Xbox Series X de 5 mil por 4.600 e a Sony já não foi tão bacana com a gente, para variar, né? A Sony só baixou trezentinhos aí. De qualquer maneira, é um pouquinho já a menos para quem já estava aí se planejando para comprar o PlayStation 5. E deixa eu aproveitar também para avisar para quem quiser, eu tenho playlist aqui de dicas do Days Gone, playlist de gameplays do Days Gone. Inclusive, eu tenho aí uma estratégia muito bacana para eliminar a Horda de Chermult, então quem quiser conferir, vou deixar um card também aqui. E, no mais, agradeço demais para quem puder deixar aquele like bacana que é de graça. Aproveito aqui para dizer que eu acharia muito bacana se a gente tivesse em breve um anúncio aí para um Days Gone 2. Eu gostaria muito de uma continuação desse jogo, apesar que alguns rumores dão conta aí que talvez saia também um remake aí do Siphon Filter, já que a Bendy é a desenvolvedora do Siphon Filter lá da geração do PlayStation 1. Seja Siphon Filter, aventuras aí do Gabe Logan, ou um Days Gone 2 do Deacon St. John's, todos os dois, para mim, são muito bem-vindos, porque eu curti demais todos esses dois jogos. E vamos aguardar, então, para saber o que vem pela frente. Até agora, de oficial, não temos nada, mas que bom que tem essa notícia aí, que a gente já vai ter o Days Gone com melhorias para a gente já curtir no PlayStation 5. Lembrando que, para quem não tem o jogo e for assinante da Plus, ele já é um dos jogos que está incluído aí na PlayStation Collection, sem custo adicional para os assinantes da Plus. No mais, então, pessoal, deixa aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou live. Valeu! The Touch of Your Skin.